Seja muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui uma Duster Dynamic 1.6 2016 Você que está procurando um SUV de qualidade, com um ótimo espaço interno Um veículo completo de série, acabou de encontrar o seu próximo veículo E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos dessa versão Essa versão apresenta faróis bi-parábolas com acabamentos coromados Faróis de milha Acabamento da grade frontal em Black Piano Rodas de liga leve, aro 16 Com pneuzinho em ótimo estado Ela apresenta a soleira escrito Duster Seu revestimento é feito em tecido Um tecido muito bem acabado Com detalhes em costura marrom Bancos do veículo sem nenhum tipo de rachadura, sem nenhum tipo de rasgo, sem nenhum tipo de mancha Acabamento da porta também em Black Piano Com maçaneta cromadas Temos também os quatro vidros elétricos ao alcance do motorista Temos o travamento de vidro A abertura da tampa do combustível é feita internamente E para vocês que gostam de todos os detalhes Essa é a chave da Renault Duster Com aberturas de porta no chaveiro Veículo com um pouco mais de 90 mil quilômetros rodados Com uma central de entretenimento Touchscreen Um câmbio manual de cinco velocidades Lembrando que esse veículo tem um pouco mais de 114 cavalos de potência Seu acabamento no console central é todo feito em Black Piano Um design sofisticado que deixa o veículo muito bonito Conta com um volante com uma direção hidráulica revestida em couro Um toque muito macio Com controles de piloto automático no volante Na central de entretenimento temos GPS Conexão Bluetooth E comandos satélite da central Temos um porta-luva iluminado com ótimo espaço E lembrando a vocês que todos os carros da classificarros Contam com certificado de garantia e de procedência Aqui temos o acionamento do sensor de estacionamento Entradas USB e auxiliar Temos aqui o botão Eco Que te entrega uma dirigibilidade um pouco mais econômica para o dia a dia Porta-copos e tomada 12 volts O ajuste elétrico dos retrovisores Temos um apoio de braço Com porta-objetos Um veículo para você que está procurando espaço, conforto Um veículo com detalhes Muito bonito Um veículo elegante Está aqui no nosso showroom da classificarros Vamos conhecer um pouco da parte traseira do veículo Alerta sonoro De farol aceso Na porta traseira também temos o acionamento do vidro feito de forma elétrica Detalhes do acabamento também em black piano Temos apoio de cabeça para todos os ocupantes do veículo Lembrando que é um SUV de qualidade E com um ótimo espaço interno Um adulto senta confortavelmente atrás do banco do motorista Temos as luzes de cortesia Uma tomada 12 volts ao alcance dos passageiros que ficam atrás E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos, especificações e o preço do veículo Vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com Essa versão, como mostrei internamente Conta com sensores de estacionamento Ela também apresenta aqui a câmera de ré A abertura do porta-malas É feita diretamente na tampa Um porta-malas com um ótimo espaço Com uma litragem de um pouco mais De 470 litros Com iluminação Um ótimo espaço de porta-malas E essa é a Duster Dynamique Lembrando a vocês que esse carro está disponível no nosso showroom Você pode vir conhecer mais de perto Fazer um test drive E gostou do veículo? Venha conhecê-lo Estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florencio Número 410 No Jardim Guanabara Temos consultores especializados Que podem te ajudar a fazer o melhor negócio O nosso telefone é o 19-3243-6665 Essa é a classificarros Negociando veículos e fazendo amigos